Música Falta pouco mais de um mês para vencer o prazo dado pelo Ministério de Minas e Energia uma equipe técnica que avalia a região carbonífera de Santa Catarina. Entre os objetivos está a manutenção de operações do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda em Capivari de Baixo. Recentemente, uma comitiva composta por empresários, governo do Estado, representantes do Congresso Nacional que formam a bancada catarinense em Brasília e o deputado estadual, Vonei Weber, estiveram com o ministro. Reforçaram a importância das usinas e o que as três unidades representam para o Sul. A termoelétrica Jorge Lacerda, ela proporcionou o desenvolvimento da região Sul, mas a região Sul proporcionou o desenvolvimento do nosso país. Então é nessa hora que nós brigamos e lutamos para que não feche essa atividade porque o governo é o momento que ele não pode virar as costas para o nosso Sul. A estrutura é composta por três usinas e se o plano de desativação for colocado em prática, as atividades serão suspensas de forma fracionada. As interrupções começam em 2023 e a suspensão total em 2025. O Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda é responsável pela estabilidade de 50% do sistema elétrico de Santa Catarina. A planta é considerada a maior da América Latina abastecida em carvão. Se levar em consideração a quantidade de energia produzida, poderia, por exemplo, abastecer uma cidade como São Paulo. Quase 30 mil pessoas trabalham ligadas ao Complexo Termoelétrico, a maior parte indiretamente. Todas teriam perdas com a suspensão das atividades. Além desse efeito, o desligamento pode deixar de movimentar em torno de R$ 6 bilhões por ano na economia catarinense.